Sobre esse mesmo fragmento, assinada afirmativa inadequada. Isto é, foi empregado para justificar um termo anterior. Cara, o isto é, muitas vezes ele é empregado para uma explicação, um esclarecimento, e acaba sendo uma justificativa, tá? De uma afirmação anterior e tal. Porém, aqui você vai perceber que ele corrigiu. Não é justo que viva, não. Ele vai morrer lá. Não é justo que morra no matadouro, beleza? Obscuramente no matadouro. Então, ele corrigiu aquilo que foi colocado anteriormente. Ele corrigiu. Ele tinha falado, é justo que viva, aí olha, reticências aqui, para interrupção. Olha, reticências. E depois ele colocou, isto é. Isto é, a gente viu, na aula de sintaxe de oração, que é uma expressão denotativa de retificação. Que morra, corrigiu, viva para morra. Então, ele não está justificando. A inadequada é justamente essa. Ele não está justificando. Ele está retificando. Então, a expressão isto é, neste contexto, não explica. É uma expressão denotativa de retificação. A gente viu isso na aula, então, de... A gente viu isso na aula de advérbio, quando a gente fala as palavras denotativas. E a gente viu isso também na aula de sintaxe de oração, tá? Quando a gente foi falar de adjunto adverbial, emprego de vírgula e tal, a gente também fala isso de novo. A preposição com mostra valor de meio ou instrumento. Então, o boi, substantivo masculino, com que nós nos acudimos às urgências do estômago, nós nos acudimos com as urgências do estômago com o boi. Com o boi. Então, é o seguinte, utilizamos o boi. Ele é o instrumento que vai saciar a fome, né? Então, o nosso estômago aí, tá? O meio utilizado é o instrumento. Por isso que a banca nem coloca com segurança. Pode ser meio ou instrumento. Tá legal? Show de bola! Vamos saciar, né? Vamos nos saciar com o boi. Nós nos acudimos com o boi. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Vou voltar pra cá. Ah, os substantivos... Desculpa. A preposição já foi? Tá. Os substantivos pai e rival estão empregados em sentido figurado. Realmente, né? Pai do Rosbife, na realidade, não é pai. Não é literalmente pai. Rival da garouca também não é literalmente rival. A gente entende o sentido figurado aí. Substantivo masculino inicia a classe, a classe gramatical do substantivo, e gênero feminino masculino, né? Então, masculino do boi, certinho. Justifica-se o adjetivo filantrópico pelo fato de o boi ceder sua carne para a alimentação humana. Então, justifica-se o adjetivo filantrópico, filantrópico, por quê? Porque ele cede sua carne. Aí você, de repente, pô, é inadequado porque, na realidade, ele não cede, ele é forçado. Poderia entender isso. Mas, digamos assim, figurativamente, ele cede. Tá legal? É essa a ideia. Já que a gente já percebeu a inadequação na alternativa A. Beleza? Então, a alternativa A realmente é a inadequada. A gente marca aí pra você. A gente marca aqui. A gente marca aí.